Diretamente Aláudio Responde, love, fuck Alquem que tá pousado em nós Mas é o que é, não é? Isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na lacoste Sempre entro Já pode até fechar a loja Que eu vou derrubar tudo As notas vem e vai Eu tô empilhando os lucros As fãs gritando paiva Ocasião de luz No flash do iPhone Eu passo o revolucro Slow motion, flago, pilantra Só me sussurro Tenta a sorte na minha frente Eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundos Que tá cortando o jacaré no peito iPhone da moda Lego, estoque e a modelo Que no final das contas Quer fudendo pelo Quer viver com MCT Ligeira um ordeiro Carburando a vela Sente nova, não, não Hoje é a meca Mas já foi gol, sapão Paulo de camussa Letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic Outlet, prêmio Eu fecho a cora De uma cota Que nós vem parando tudo Várias na bota E o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo Tá valendo um qualquer Suba lipoco Jacaré toma sereno E as puta joga E nós injeta o veneno De plástico é jack De maçã E deste lado Nós vivendo forgado Marola, marolado Então vai Trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço Não, não, não Não se apega Que ela adora um pix Passeia na sua mente E desce pro coração Cargurando a vela Sente nova, não, não Hoje é a meca Mas já foi gol, sapão Paulo de camussa Letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic Outlet, prêmio Eu fecho a corção É que a Paulo Easy Fit Da cor verde escura E a bermuda Combinando nova edição Pra chavear Hoje eu vou portando Ice Life E o Outfit do menor Já custou uns barão Jaguar XZ Passa romcando Na minha quebrada Que hoje eu vou resolver Uma fita ali Junto com o irmão Mesma fita Várias caminhadas Foi mó esforço E batalha Pra hoje tá aqui É que no peito A escama é original Senti o pano pesado Que eu encomendei A liguei torta no porte Hoje cês passa a mão É coleção de crocodilhas Cena eu roubei Já dei um salve No Odila Que hoje é só a escura Eu quero lora e morena Muita opção Mas vem com raça Desde cedo Criado com maloqueiro De chamar selecionada Pra fazer o peão A banca passou Pro ar jogou dinheiro Abisteu o leozinho Com a gerente no passageiro O Paiva deu um salve Que é bailão, bailão Eu no kit malandreado Dominar a situação E verão esporte Olha o porte Novão Poço anti-mala Esporte Na vão O ronco acelera O seu coração Calma, bebê É nós que tá no toque Da situação E elas que é nós Que solta a voz Que bagunça Na quebra de motor veloz Não quer os boys Rende pro corre Não fique em choque Aproveita que hoje É seu dia de sol Cargo na navela Sem te dar Valão, valão Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Paulo de camussa Letreiro Fiquei chavão Paulo de okubic Outlet Pano Fecha o coração Avisa que a gerente Vem embora Comandar Convindo Dali Capela É seu bonde Do Tony Co Pra quem passava veneno Fumava Tô prensado Hoje já veio Fumando Ache Avestadores de cadela De estimação Ela vem de outro estado Pra dar pros vilãs Para na minha frente De quarto Vai ganhar tapão As faveladas Dominar Sendo em qualquer situação Eu vou Chavão de Juliet Elas posam mesmo Na picada Dos pivete Eu vou Chavão de Nike Bolha Whisky, Red Bull Água que atista as cachorras Cargo na navela Sem te dar Valão, valão Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Paulo de camussa Letreiro Fiquei chavão Paulo de okubic Outlet Prêmio Fecha Cargo na navela Sem te dar Valão, valão Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Paulo de camussa Letreiro Fiquei chavão Paulo de okubic Outlet Prêmio Eu fecho a coleção Diretamente Restor de Lava Fiquei chavão Onde ela vai o tempo? O que ela adora É que ela vai Atrás de uma louca Cansou do comum Charme capu Charme capuceira da Pandora Onde ela vai o tempo? O que ela adora? É que ela vai Atrás de uma louca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Ó Clepene O Clepene protege do sol Vou de linha chilena Já não basta mais pra sacerol Desinibida Mandada Eu aparo As de lobo e de galo Fiz do piranha Na ponta do anzol Pisando lento Marrento Vou cheio de química Preto que causou polêmica Várias que não me queria Faz cara de cínica Quer me seduzir Só faz se aposentar Original Bebê você cativa Quis pular na bala E foi até o final Tá bem vivida Fumando sativa A praia seu bronze Destacando o fio dental Rabisco na pele Não liga pro que fala Com nós se diverte Bem que também tem macala Toda desenvolvida Postura de bandida Bem melhor do que vocês pensaram Onde ela vai o tempo? O que ela adora? É que ela vai Atrás de uma louca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Onde ela vai o tempo? O que ela adora? É que ela vai Atrás de uma louca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Deu meia noite Pago a ducha No ar tá lindo Pare com ice Me relaxe Falei de suíno Faça seu gel Coloquei o kit Perfumo o amilo Tira uma selfie Na marola E seguida comigo Só quer comer Restaurante caro Põe a francesinha Andar de salto alto Na hora de acertar conta O dela tá sempre pago Não gosta de carona Andar só de importador Vestido rosê Já custa doutorado Andar de navona Mata o 4x4 Essa é diferente Pode pago Põe embora comigo Mata o Jack Dente bandida Rosto de princesa Só joga limpo com as cartas na mesa Até quando acorda Ela nunca tá feio Embaixo dos lençóis Está de Maria Graixa Onde ela vai tá? O que ela adora É que ela vai Atrás de uma louca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Onde ela vai O que ela adora É que ela vai Atrás de uma louca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Safra é o cartão Black Black as loira pede Mas minha morena é foda Tenta com o piranha Black nós no jet De pião na leite K01 do centro No meu banco do carone Ela é diferente Coisa mais pra frente O que tira onda Na cara das invejosas Moda empoderada Gata vai de zara Versão 22 Gosta de Jordan Em vez de bota 24 horas te amando Tô sentando Eu processando Até gamando Na pausa de cada foda Dorme isso e lá fora O pano é se Segui o plano Enquanto o Varys tá falando Nós segue ditando moda E ela desafia a sacanagem Incorpora o personagem Toda essa camuflagem Tombo um rapa Brinca fabricando Kamikaze Senta roupa E na blindagem No meu coração Se apaixonar Onde ela vai O que ela adora É que ela vai Atrás de uma louca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Onde ela vai O que ela adora É que ela vai Atrás de uma louca Cansou do comum Onde tu faz Charme capuceira da Pandora Onde tu faz Onde tu faz Diretamente é Restante Love Fuck O carro é boqueta móvel Se a VT para A berra cena Nós só anda no ódio Estilo problema Jacaré na polo Meca cinzenta Desabilitado Terror do sistema E elas amam a rolê de bandido Vidro no G5 Que fica naquele estilo Falada com blackout Vucu buco no escurinho Sem rumo e sem destino Sou afim De fuder Paião na cidade No porta-luva Os lobos Uiva no copo O gelo esquenta Bolante Conduz na rua No banco Conduz o Askinga Que gama Impostura Xucra Bandido de alta Renda O que era Vida de amargura Tá doce Igual sereia Na voz Tiro Na cítica Na contramão Da crise De marchar No drink E voada Com as fachas Pink E nós põe fogo No teto Rodem céu aberto Queimando Ache De ouvindo Hoje Lá no beat Pique Toretó Veloz E de furioso De pior No gueto Casga Tá sentando No banco Do passageiro Já põe muito Chinelo De dedo Por isso Nós canta Casosa Membo Pique Toretó Veloz E de furioso De pior No gueto Casga Tá sentando No banco Do passageiro Já põe muito Chinelo De dedo Por isso Nós galtas Casosa Membo Uma zoda Ignorante No poçante Novo Nasceu Uma áudia Elegante Pai Tá um desaforo Tô vendo Vários Atacantes Pousado No gordo Que porta Ouro E diamante Peneira É o bobo Pergunta Se eu sou Assaltante Do golpe De estorno Equivocados Arrogante É a massa Dos toros Não virei O tal Traficante Deus é Poderoso Me dê O caminho Do funk Nós é Luminoso Paranoá É só cavala Dá por tranca grande Em vez dessa M.E. Eu tô municiado Aqui tem de sobra Pra sapo E pra bico Farsante Paradoá Favela Em cima Do cavalo Na garupa É só cavala Dá por tranca grande Em vez dessa M.E. Eu tô municiado Aqui tem de sobra Pra sapo E pra bico Farsante Pique Toretó Velozes De furiosos De pior No gueto Casga Tá sentando No corpo Do passageiro Já põe muito Chinelo De dedo Por isso Nós galtas A garota A garota A garota A garota Pique Toretó Velozes De furiosos De pior No gueto Casga Tá sentando No corpo Do passageiro Já põe muito Chinelo De dedo Por isso Nós galtas A garota A garota A garota Era o vinte Pra espantar Uma olhada De quem sempre Riu Quando tava Na sola Dos pés Os que transformam Até aqui Os que de tanto Caminhar No deserto Viu a água De lá Tô fortão Pique Gutimane Pensa que é miragem Se joga de cabeça No mundo Dos agabundos Mas de desejo Já foi obscuro Boqueta Da sua charrosa Zé Polvin Fala 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 Fofocando Escovertidola Na reneguia de ela Que é goza No banco de trás Hipócrita Que é centenópica De marginal Zé Polvin Fala 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 Fofocando Escovertidola Na reneguia de ela Que é goza No banco de trás Hipócrita Que é centenópica De marginal Toretto Veloz e de furioso De pior No gueto Casga Tá sentando No banco Do passageiro Já põe muito Chinelo de dedo Por isso Nós gasta Gasosa Membo Veloz e de furioso De pior No gueto Casga Tá sentando No banco Do passageiro Já põe muito Chinelo De dedo Por isso Nós gasta Gasosa Membo Cê tá no giro Com o bandido BMW 8 Abraza Eu tô bonito Sempre fumadão Corda Papara É meu estilo Se de chinelo Eu pegava as gata Imagina Dizem quatro Conversível De navão Jogadão Não quero trabalhar Fiquei rico Não gostou Reclama com já Se minha estatua Te incomoda Mais vinte e vou lançar Se tem da leste Não sou uma massa Funkeira Vou Curto o circuito Na mente do zé Que falou demais Só ficou pra trás A inveja cresce Na medida do sucesso Vai que faz a grana E a grana nunca nos faz Tem o nojo dos pilantra Que rebaixa pra ser mais Mas isso não se faz Isso é inadmissível Chegar onde eu cheguei É tipo missão impossível Olha só O meu banquete Se tem coisa melhor Pote pra Deus Guardo Dou pra ele Eu tô firmão Tenho lembrite Só vai beber d'água Quem comigo Passa o CD Pique Toretto Veloce de Furioso De pior no gueto Casga tá sentando no banco Do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta Tá casando meu amor Diretamente Restor de Love Fuck DJ USP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece Solta o foguete Solta o foguete Tira a mão do menor Te ama no peito Acelera Cê tá sentar Vou consciente Mas sai da minha frente E fique ciente Que eu quero causar Hoje eu vou com o Nike lançamento Hoje eu vou com o jacaré na blusa Hoje eu levo aquela mina loira Pra subir em cima da garupa Cê tá casado Amiga eu tô com os parceiros Cê quer bebida Eu tenho dinheiro Pode pagar Combina com o maloqueiro chique As dois acordando de manhã numa suíte E eu Tô ligeiro com quem é da noite né Tô ligeiro com quem tá pousado O USP tá com os menor ralé O dia normal pra velar Mais uma vez Nós vai de inovação Os menor ralé Atualizadão Oi tá trajadão de fé E determinação E cada boot no pé É uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus E não pegue em mim Mas tem a proteção de Deus E não pegue em mim 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 E os amigo que se diz amigo Só na hora da felicidade Mas não deixei O USP convocou os menorzão Por um borracha encomendado da Colômbia Enquanto mato a larica da minha conta E em cima dos moleques de SP Elas quer fama Quer os vida louco, os vida massa Por um borracha encomendado da Colômbia Enquanto mato a larica da minha conta E aquela bola o marca-guste Que eu via os playboy portar Hoje eu tenho a coleção E aquela na beira zerada Que ele botava pra acelerar É o brinquedo de estimação E eu vou ser quebra, ser placa Te quebra, nós raspa Pra eles pesadelo Que é ruim de aturar Se no bolso tem peixe Certeza tem onça Se patateno até os lobos guará Inovação na pista Que o bonde raspa Nós tá no flash hoje Só na casa das de raça Mas beca aquele do bom que faz a fumaça Tipo CJ pra tu trapaça Ativado Eu vou Com a nova GLA Eu tô Vivendo em outro patamar Eu sou Quem eles quer se espelhar Lutei, trampei, cheguei, tenta copiar Eu vou Com a nova GLA Eu tô Vivendo em outro patamar Eu sou Quem eles quer se espelhar Lutei, trampei, cheguei, tenta copiar E a vida que um tempo foi sofrida Hoje deu uma mira bolada Não tinha Hoje eu tenho Sem crise Sem usar ninguém de escada E a Juliette Reluzeste E o brilho Da minhas correntes Fez criar imagem de obsessão Naquela mina Que um dia De fez a pessoa Que eu era Mente pura e claro Do coração bom Hoje a Porsche corre E o croco da palo morte E os bico tá na pendura Querendo me ver no chão Tô amigove com a ressaca de maldade Seu pingo de proteiragem Em falta de compaixão Eu sou pureza Que minha humildade Sempre prevaleça Pra tá no auge Tem que trabalhar com a certeza De lealdade Em cima do que acontece Essa pureza E minha humildade Ela sempre prevaleça Pra tá no auge Tem que trabalhar com a certeza De lealdade Em cima do que acontece Cabelinho na régua Elas pisam no pisante Fazer o que querida Se nada é como antes Desacreditaram E hoje até se impressionou A vida é uma roda gigante Hoje meu mundo não girou Girou e girou Lembre que não girou Ele caputou Hoje botei o crocodilo Pra descansar Tô nos trajes de clia De Nike esportiva Dentro da meca cinza Tô pronto pra vincular Só pra avisar Só pra avisar Só pra avisar E hoje o carro é um cordão E os boot de milão E hoje o carro é um cordão E os boot de milão Tem que saber viver mais com moderação Tem que saber o que é real E o que é ilusão Tem que saber peneirar O que é de ruim O que é de bom Tem que saber Tem que saber E hoje o carro é um cordão E os boot de milão E hoje o carro é um cordão E os boot de milão Tem que saber viver mais com moderação Tem que saber o que é real E o que é ilusão Tem que saber peneirar O que é de ruim O que é de bom Tem que saber Tem que saber DJ Will SP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece Então venha conhecer Entendeu filhão? Entendeu filhão? Diretamente é Restante Love Pax Restante Love Pax Restante Love Pax E não pegue-me E não pegue-me E não pegue-me E ignorei os amigo Que se diz amigo Só na hora da felicidade Mas não deixei De lembrar os aliados Que estavam comigo Na hora da dificuldade E não pegue-me Deixa os pilantra No fio da navalha Ocley na face Que faz os boys Nem querem me olhar na cara Eu de Tiger Triunfo Passei derretendo A pista B Que me tirava Pra meter uma mala Sei que hoje Tô melhor que ontem Nossa postura Não muda Só mantém Aroma do animal E que eu lancei Vai repelindo O veneno que eu passei Ei, oh Essa é a colhe da grow Nós sumi, bebe Pelo morro Em domingo de show As bebezinhas Se amarrou no flow Se for no beat do GM Pode pra que gol Vou passar debochando Na frente daquela ingrata Hoje tô com o Victor Siga em Victor Quero nem de graça Vou passar debochando Na frente daquela ingrata Hoje tô com o Victor Siga em Victor Quero nem de graça Tô de Penin Primo de Kenin Safado pra mim Ela se rende Quando vê o Arsenal Dinamira passar Cor de creme da BM Na playlist Lil N Ela no banco da frente Viciada em A.E. Então mama Fala que me ama Só fiz jupiranha Que acredito nisso Até deitar na minha cama Te crato bem malanda Depois que acontece A coisa saiu liso Quer me tirou na ralé Não vai ter no A.O.G Ninguém vejo feio a pé De nave quem não me quer Tô voando igual tu é Por isso ela quer voar Entra na estacionada A.V. E fuma os melhores Vão pelas ruas SP roletando a quebrada Pensando que bagulho doido Como a vida passa Olha o ponteiro do relógio Nós sabe que passa Por isso que na vai não corre Mas cê tá mancada Então manda descer as garrafas Tô ligando pra nada Convoca as presença Que é só pau e água Quando nós quer Nós vai na fonte Nós sabe aonde acha Vem quente, cheirosinho Nem me pede usar Tá propícia da checkmate Beber fica à vontade Coloca o extremo sul Conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade Não tá vendo miragem Vem conhecer a favela Outro lado da margem E a passada de malandragem E a passada de malandragem Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Amigo não é roupa que se troca Eu vou fazer dinheiro pra gastar com minha tropa Vou pro litoral gastar mais de dez reais Com as morena radical que curtiam os maloca Baby, me fala o que você deseja Eu vou te levar pra jantar Você vai ser minha sobremesa Minha nega, te puxo pra meca E bola na certa E bola na certa ouvi no raça negra Eu vou bolar mais uma flor e o gêmeo acende Quero ver quem dispôs pra bater de frente O nosso time é muita trinta Essa nós é mais pra frente Eu vou deixando forte abraço pra gente da gente Saquei das corda pra fora Mostrei que nós de tá moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Quero desfrutar de tudo que é de bom Tô deixando meu passado no retrovisor Fala mais ou recalcado que eu aumento o som Tapar na cara desse cu que desacredito Vou na picadilha com a morena gata do meu lado Será que ela se arrepende de eu ter ido embora? A vida do neguim mudou de um dia pra cá E onde eu passo eu vejo alguém falando que eu sou foda Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu jean foi secar Me fala quem que agreditou, fortaleceu O meu melhor amigo é Deus, o segundo melhor sou Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu jean foi secar Me fala quem que agreditou, fortaleceu O meu melhor amigo é Deus, o segundo melhor sou Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Se vai ficar mais de novo Eu vou passar debochando na frente da primeira ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça E onde eu passo que o meu jean foi E onde eu passo que o meu jean foi E onde eu passo que o meu jean foi E onde eu passo que o meu jean foi Debochando na frente daquela ingrata Limpatão 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 Vou de lacoste, polo branca Jacaré da França Bico fica louco, nós seguimos mexendo a pança Nós só lança tendência, o que nós vai virar moda Na mente das partes Que quem ia ficar mais foda Mas eu sei, man Que o que o Zé Poubi desejou pra mim Era bem diferente Disse aqui o Zé Poubi E é por isso que eu vou Lenda tipo nova Djokovic Lacoste, bolão Precisionista Falsos ao meu lado cairão Nego meu legado não Essa é pra quem tá de coração Não corre sem revólver Pé no chão Hoje rende mas a bicha disse não Vergonha na cara ela não tem Mas senta bem e adora um tapão Fazendo fila Me etiqueta na festa do Dila Pros playbacusão nós é um tormento Drag, voo de dub, escapamento Vulto e vento me fica tranquila Raca na plant de vanilha Mesa parte não deixe faltar Amém Quanto se foi, quantos vem GM já sabe desses bico quem é Quem é Minha lady beat dentro da suíte Cês queria que eu não te pense Chegando aqui Vou te lutar Ou te lutar o GM no beat Só me dá xilique Olha os kit lançamento Vou te abraço Sem beijos Quer saber se dinheiro tá terno Quer fumar Vende do veneno Eu tô de 1300 Eu calei Eu calei a boca dos loque Eu chava aí de Juliette Eu saia tudo que cê queria Vou te lutar o esporto pra cá Jacaré da França Vem com ficar louco Consegui mexendo a poça Estou lançar até 10 O que não vai virar moda Na mente das partes Que a guerra fica mais foda Mas eu sei bem Que o que o Zé Poubi Desejou pra mim Era bem diferente disso aqui Eu sei bem Eu sei bem Um forte abraço pra todos Que desacreditou Quer jogar até a mandinga Mando ver nada a vida mansa Viu a vitória Não corre nem um choro E as noites vem clara De lacoche na costura Esporte americano Xabaia não lancei no corte Americana O olho azul Batizando em comum É que tem Quer sentar pra poder Comenta com as amiga Que já gozou na pica de artista Basta não subir da leste Não debochados Que no pirata Se para mudar sua vida Eu sei que elas quer evitar A Secretive é vida no limite Quer morar na minha suíte Só tá esperando o convite Só tá no coro do Cibiqui Ganha Lala e Luibin E continua a sentar Tem que aprender a givir Sei bem mano Os que tava lá Rotei mano Pouco estava lá Gastei umas milhas no MH Só ei Não deixei de acreditar Sei bem mano Os que tava lá Rotei mano Pouco estava lá Gastei umas milhas no MH Agora ele pro GM GM ou de lá Ritma batida Vou te dar um gato Pra cuidar da vida Já foi aquele negue pobrezinho Que buscou saída Com inteligência e frequente Senta na boca Sem trocar os pente Atravo na lacote Sou o melhor cliente Comprou tudo E deixo um brinde Pra gerente Que me liga de noite Guardo da carente Vou mostrar pra ela Que o da que xé puxo Chegou diferente Caso ainda afavrante Filha no cofre As nota de sangue Chama as piranha E abre um aré Viver em testa net A tropa do manté A meca cortando o asfalto O jato voa pelos autos Comprando franquia Fora dos estados O homem é chato É enjoado A fragrância Rezala com creme importado Menos com menos É mais Mas Ande com poucos Porque nem todos são leais Os olhos de Deus Somos todos iguais Muitos fazem filhos Mas poucos são pais Carrego no peito Histórias reais De quem já sofreu Mas não sofre mais Olha Multou A bicatina São a valer 43 milha Sonho de consumo da sua filha Olha Multou A bicatina São a valer 43 milha Sonho de consumo da sua filha Mais ae Sou mais eu Jacare é o bicho Nós vai com ouro no pescoço E nem é pra mostrar quem manda Besto é você E se apega nisso Você tem dinheiro pra comprar Mas com nós você não anda Hoje lá deu papo Vem com as letras diferentes Maloca original Passeados conscientes Nós buscamos um cenário Que a mente não imaginava E por terror dos inimigos A preta grande vai na frente Joelho no chão Aqui é o que for a proteção Ferro vai no pote Mas é só de segurança Pede gris de raça Rende pros pitbullzão Bagunça a mente dela É tirar doce de criança E toda dificuldade Que eu derrubei nessa vida Serviu de aprendizado Pra dar mais valor Como diz o velho ditado Melhor pinga que cê cai Na onde tinha goteira A fonte transbordou Mas eu sei bem Que o que Zé Paulinho Desejou pra mim Era bem diferente de saque Eu sei bem Eu sei bem Lay back your pretty little head 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 Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé, que seja com o pé no chão É, muita vitória pros guerreiros de fé